Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né, que estamos aqui mais uma vez pra gente comentar os últimos acontecimentos do BBB 22, né. Bom, vocês notaram, alguém comentou que eu estava de boné, gente. Vocês estão vendo que lá no Rio, a galera tá reclamando que tá muito quente, né. Se no Rio tá quente, você não sabe como que tá os outros estados brasileiros. Está quente também, tá? A gente não tá passando por inverno, a gente está passando pelo calor. Nós estamos passando pelo verão no Brasil e tá bem quente. E o meu cabelo, com esse calor e lâmpada, luz, não fica bom, tá? Então, assim, vocês vão me ver de boné aí nos próximos dias. Ou talvez hoje, não sei, tá? Bom, mas o que interessa, a gente tá aqui pra falar de BBB, tá? Os últimos acontecimentos. Ah, sim, vocês vão cansar de ver minha carinha aqui, tá? Então, aproveita esse momento, já se inscreva no canal pra vocês não perderem nada. E sempre pra vocês estarem acompanhando aqui o vídeo do canal, tá? Deixa like também, comenta bastante pra você ajudar o criador de conteúdo e engajar esse vídeo, hein? Porque eu peguei férias e o YouTube só adora me boicotar quando eu pego férias e fico uns dias sem gravar, hein? Então, a gente tá voltando com tudo nesse BBB 22, tá? Bom, nas nossas redes sociais eu já falei pra vocês que eu posto vários trechos, tanto no Twitter, TikTok, no Instagram. Eu faço várias enquetes, comento algumas coisas no Instagram também. Vai lá também, aproveita, se inscreve em todos os canais, em todas as redes sociais, que isso é super importante. E vocês acompanham tudo que eu falo, tudo que eu posto, porque assim, às vezes eu posto alguns vídeos, alguns trechos, porém não falo aqui. Então, assim, é um complemento do outro, tá, gente? Mas o que interessa é o que aconteceu nas últimas 24 horas do BBB. Ou melhor, nos últimos acontecimentos, que até o último vídeo não deu 24 horas, né? Deu algumas horinhas apenas, né? Bom, vamos ver o que tá acontecendo lá dentro, gente? Olha só. Bom, as coisas lá dentro não estão muito bem para o Rodrigo, não, tá, gente? Porém, ele conseguiu perceber isso há tempo e tá tentando reverter a situação dele lá dentro, tá? As pessoas aqui fora já estavam meio dividindo a opinião, inclusive eu estava dividindo. Porém, eu já estava com um pouco de ranço, não vou mentir, tá? Mas vamos ver aí se ele vai mudar um pouco o comportamento hoje. Lembrando que a galera do camarote, que faltava aí as três pessoas, vai entrar hoje no começo da tarde. A gente vai estar aqui comentando, tá? Bom, mas o vídeo que nos interessa mesmo é o que aconteceu de madrugada, os chega pra lá, os fora, a Natália Bocona, já podemos apelidar a Natália de Bocona, o Lucas com o rancinho, a Rodrigo com medo das atitudes dele lá dentro, muita coisa aconteceu, tá? Bom, de início, vamos falar de Rodrigo aí, porque assim, o Rodrigo tá causando muitos comentários aqui fora e lá dentro da casa também. Ele foi conversar com a Maria e tava falando a respeito de jogos e afinidade, tá, gente? A Maria chegou pra ele e disse assim que a galera nessa primeira semana vai votar por afinidade, até porque a galera não tem um motivo assim muito grande, a ponto de todo mundo votar em pessoa por alguma desavença, alguma atitude no qual a galera não tenha gostado lá dentro. E ela disse assim que tem pessoas assim que ela já consegue conversar mais, outras pessoas menos, e provavelmente essas pessoas no qual ela conversa menos vai ser a pessoa no qual ela vai votar. E ela disse assim que já consegue ver uma movimentação de grupos se formando, e aquela galera que tá mais junto e mais com afinidade do que as outras, tá? Junto com o Rodrigo nessa conversa aí, a Isovenia também estava, tá? O Rodrigo disse assim que entende bastante ela, que ele tinha um pensamento fixo a respeito de um voto, que entre aspas seria a Nayara, porém ele estava na dúvida, porque ele disse assim para ela que várias pessoas conversou com essa pessoa, e ele disse assim que as pessoas estão gostando dela, somente ele está com esse pensamento, que está fazendo ele duvidar se é realmente isso no qual ele criou dentro dele, que seria esse monstro de Nayara. Então assim, ele está na dúvida. Porém, ele disse assim que tem muita coisa para se resolver com essa pessoa aí, conversar e querer entender o que aconteceu, ou se a pessoa realmente é legal, ou se ele vai continuar com o mesmo pensamento em questão a ela. Tudo isso ele falando em códigos, porque ele não queria abrir para a Maria que essa pessoa seria a Nayara, tá gente? Bom, teve um momento ali da conversa que o Rodrigo deixou escapar para ela, falou para ela que ele não vai votar em ninguém do Pipoca nessa primeira semana, e do Camarote, uma das pessoas no qual ele não votaria seria a ela e Bruna. O resto das pessoas ele está ainda na dúvida. E a pessoa no qual ele votaria que seria a Nayara já seria do Camarote. Mas ele vai ficar aí pensando e tem muita coisa para falar com a Nayara, tá? Bom, um entre parênteses aqui bem grande, vários momentos ali ele conversou sobre a Nayara, sobre o respeito no qual ele pensava dela. Ele disse assim que tinha muita coisa para conversar. Teve um momento aí no começo da tarde no qual a Nayara chegou, falou para ele assim, olha, Rodrigo, a gente precisa conversar, né? Porque a gente ainda não se entrosou, a gente não conhece nada um do outro. A única coisa que eu conheço sobre você é o seu nome. E aí ele disse assim, não Nayara, a gente vai conversar e tal, não sei o quê. Passou um período depois, ele conversou com as meninas a respeito disso. Ele disse assim que a Nayara chegou, desarmou ele totalmente, que agora ele se sente mais à vontade para conversar com ela, depois que ela disse isso para ele. que ele disse assim que o que falta é dar oportunidade. E isso vai acontecer. Porém, ainda não rolou. Mas a gente vai estar aqui esperando para essa conversa acontecer, então a gente vem aqui no canal caso aconteça, tá, gente? Fecha a aspa. Bom, depois de toda essa conversa aí que o Rodrigo teve com a Maria, ele voltou a conversar depois de um longo período aí da tarde com a Maria de novo, que foram momentos diferentes. E ele disse assim para a Maria, assim, que ele não queria passar uma interpretação errada para ela, da forma quando ele falou a respeito de não votar em Maria e também não votar em Bruna, tá? E ele disse assim que quando ele falou isso, não era para tirar o dele da reta. Por que que ele estava dizendo isso? Porque a Eslovenia levantou isso para ele, porque ela disse assim que dependendo da pessoa no qual ele está falando, tem a interpretação que dá a entender que ele falando sobre isso, ai, não vou votar em você, é só fazer o fulano que talvez esteja com vontade de votar em você e você não sabe. Você fala, putz, a pessoa já falou que não vai votar em mim e eu estava pensando em votar nela. Então assim, o que você está passando para outra pessoa? Já estou fazendo o meu jogo aqui que eu não vou votar em você, não vou votar em você, só para você não receber voto e a pessoa fica pensando que você está jogando com ela e fazendo outras estratégias e talvez não era isso que você queira passar. Ou seja, tem muitas formas de interpretação aí que talvez não seja legal para você. Isso é a Eslovenia falando para o Rodrigo. Então o Rodrigo foi conversar com Maria a respeito disso, querendo dar a entender o quê? Maria, pode votar em mim. O que eu falei para você não tem nada a ver o que querendo tirar o meu da reta, tá? Bom, nesse momento aí a Maria aproveitou a dizer para ela o quê? Coisa que eu já tinha dito nos últimos vídeos, tá? Olha, Rodrigo, você precisa falar um pouquinho mais de assuntos gerais, porque assim, a gente está no terceiro dia, inclusive passou um pedaço desse trecho aí na edição, a gente está no terceiro dia, tem muita coisa para acontecer e a única coisa que você fica falando é de muito jogo. Talvez as pessoas não queiram vir, talvez não são as pessoas certas no qual você deve compartilhar, mas você deve falar um pouquinho mais de assuntos gerais. Eu vivo assim em vários momentos diferentes, brincando, zoando e tal. Talvez eles queiram ver esse tipo de Rodrigo, não o Rodrigo jogador. Tem os momentos sim, a hora de jogar, porque a gente está dentro de um jogo. Eu não ligo, mas também a galera começa a sentir um pouquinho de falta do Rodrigo ser humano, tá? Não o Rodrigo jogador. Bom, diz o Rodrigo assim que já tinha percebido, ele disse assim que não quer passar uma interpretação errada, ele sabe que ele fala muito de jogo, porém ele vai tentar se policiar um pouquinho mais, tá? Porque a galera às vezes não está na vibe e talvez não seja as pessoas certas no qual ele deve compartilhar isso. Bom, outro parênteses aqui bem grande, a gente falou até no último vídeo, que é a respeito do Rodrigo, é justamente isso, ele querer impor o jogo dele na cabeça dos outros. Rodrigo já tinha dito lá na prova, a gente comentou aqui ontem no vídeo, que o Rodrigo falou para o Eliezer que tinha 4 ou 5 votos na cabeça de Pedro e Scooby. E eu fiquei na dúvida, falei, gente, que momento foi esse que as pessoas falaram que votaria no Pedro, que eu não vi, e ninguém soube me responder. E aí eu fiquei pensando na minha teoria, ele estava criando votos na cabeça do Pedro porque ele viu que a galera não queria votar em Mayara porque ele estava tirando aquele sentimento de querer votar em Mayara, ou seja, ele estava tentando achar um denominador comum para a galera poder ir, ou seja, ele estava criando votos para tentar tirar o dele da reta. E aí a galera, é justamente isso que a Maria está falando, ele está querendo jogar o jogo dele, fazendo com que todo mundo jogue, ele está criando aliados. E olha, gente, a gente já viu nos últimos Big Brother, inclusive no BBB21, né, que esse negócio de grupão, formar aliança e querer fazer todo esse negócio de jogo não dá muito certo. Ou seja, por isso que o Rodrigo está dividindo muita opinião, tanto lá dentro quanto aqui fora, tá? Bom, continuando aí, falar em outros assuntos também, a Jessilene não está muito feliz desde que aconteceu a prova de imunidade, tá, gente? A gente viu aí que ela está com um pouco de ranço sobre o Vinicius e querendo colocar a culpa nele nas coisas no qual ela fez de errado, tá? Em uma conversa para ela, ela aí, ela se assinca com o Vinicius e está atrapalhando muito ela no jogo. Que o fato dela ter perdido algumas estalecas foi o fato dela querer ser uma pessoa legal, dela querer ajudar o Vinicius, ser uma boa companhia e acabou perdendo estaleca a partir do momento no qual ela entrou dentro da casa com bebida, tá, gente? Ou seja, em alguns outros momentos também ela acabou falando de Vinicius aí, não é um tipo de pessoa que ela está muito se entrosando, não. Não só ela está reclamando de Vinicius como também a Natália reclamou durante a noite sobre o Vinicius, porém a gente já chega lá, tá, gente? Bom, e temos também o quê? Islovenia conversando com o Thiago Abravanel sobre o jogo, tá, gente? Porque, assim, a Islovenia estava tentando arrancar algumas coisas do Thiago ali, o Thiago meio querendo entender também o que ela passa, para eles verem como que estão as coisinhas ali entre camarote e pipoca, certo? Bom, ontem a Islovenia abriu para o Thiago dizendo assim que da pipoca ela tinha duas pessoas no qual ela votaria naquele momento, o Lucas e a Jessi. Antes da prova, ela disse assim que votaria na Jessi, porém, depois que ela fez a prova, ela fica assim meio na dúvida, até porque cria um negócio com a pessoa quando você divide uma prova ali ainda mais valendo imunidade, né? Mal sabe ela que a galera está com um pouquinho de ranço no qual ela viu, que a galera viu aqui fora que ela não estava muito afim de fazer a prova ontem não, tá, gente? Não estava se jogando da mesma forma que a Jessi estava se jogando. Pô, Fih, ainda bem que você não vai votar na Jessi, né? Até porque disseram vocês que vão votar no camarote, né? Mas essa coisa de votar em camarote está meio que desmoronando aí. Bom, ela disse a respeito do Lucas o seguinte, ela vê o Lucas uma pessoa muito misteriosa e também ao mesmo tempo ela vê uma pessoa no qual ela gosta, né? Mas ela fica preocupada, o lado dela no qual ela gosta do misterioso do Lucas, mas também o lado jogador dele, que é o que o Big Brother impõe. Ou seja, aquele crush que eu gosto, porque eu gosto de um mistério, porém esse negócio de mistério no jogo e também a forma que ele age dentro, me deixa um pouquinho preocupada. E aí foi quando o Thiago Abravanel abriu para ela, dizendo assim que também percebe o Lucas um pouquinho distante, ele tem essa forma mesmo mais quieto, um pouquinho mais misterioso, porém ele é muito jogador estrategista, porque o Thiago disse assim que já viu ele participar de alguns grupos, ele se levantar desse grupo, sentar no outro lado da casa e ficar observando esse grupo no qual ele estava sentado. Por exemplo, a galera está ali no jardim, conversando no grupo, junto com ele. Ele se levanta desse grupo e vai ali para aquela sacadinha e fica observando esse grupo. Ele disse assim que já viu várias atitudes do Lucas nesse sentido de ficar observando. Tipo, eu faço parte desse grupo ou não faço parte desse grupo? Será que eu não quero que as pessoas vivem dentro desse grupo? Eu quero fazer aliança com outro grupo? Ou quero criar um grupo aqui? Ou seja, ele disse assim que não sabe o que se passa na cabeça de Lucas, porém ele vê que o Lucas é uma pessoa muito estrategista e sempre está ali nos grupinhos, ele entra e sai tão suavemente que a galera não percebe. Ou seja, é uma pessoa no qual eles precisam se preocupar mais para frente, tá? E aí foi quando a Eslovenia queria saber quais seriam as pessoas do qual o camarote ele votaria. E aí ele meio que se abriu, falou que votaria em Bruna, que é uma pessoa no qual ele conversa pouco e uma outra pessoa também. Mas também não é um critério, alguma coisa para ele não. Mas assim, ele disse assim que tem outros motivos de votos aí mais para frente. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, tá gente? Bom, dessa conversa aí, gente, o Lucas acabou escutando. Por que o quê? Ele chegou para a Eslovenia de madrugada, três horas da manhã, e eles conversaram um pouquinho a respeito dessa conversa, justamente essa conversa que a Eslovenia teve com o Thiago sobre ele ter um árduo misterioso, que ele é uma pessoa assim, no qual a Eslovenia não conseguia ler o jogo dele e tal. E ele disse assim para a Eslovenia, nesse momento da madrugada, que ele escutou, olha só como que ele, ele sabia que era a Eslovenia que tinha falado, porém ele falou para a Eslovenia que ele estava mais cedo, escutou alguém conversando, falou, ah, esse daí o Lucas é muito jogador, o Lucas é muito estrategista. Só que ele disse que estava de costa e não ouviu quem seria a pessoa que disse isso. Mas engraçado que a pessoa que disse isso foi a Eslovenia para o Thiago e o Thiago para a Eslovenia. E ele estava contando justamente esse momento para a Eslovenia. E ele disse assim que não sabia quem tinha falado, olha só como ele é jogador, gente. Ele mentiu na cara da Eslovenia, a Eslovenia ficou com cara tipo, putz, foi eu que falei, e não percebi que ele estava escutando. Ou seja, será que aí ela tem que perceber que ela tem que ter cuidado um pouquinho mais com a boca dela? Eu acho que sim, tá, gente? Bom, e aí temos o quê? Temos a Natália durante a madrugada reclamando de Bárbara e também falando um pouquinho de quem? De Vinícius, que foi a sua dupla aí na prova, tá, gente? Bom, teve um momento aí que a Natália estava falando a respeito do Vinícius, que ela queria muito ganhar a prova e ela disse assim que ela não soube escolher a dupla dela certinho, né? Ela achou assim que o Vinícius seria uma pessoa no qual julgaria bastante, tá? Ela disse assim que o Vinícius poderia ter se dado um pouquinho demais na prova, que ele ficou realmente muito cansado. Ela disse assim que queria puxar alguns assuntos com ele, um tentar animar o outro, ser a motivação do outro na prova. E ela disse assim que o Vinícius não estava preparado para isso, ele não queria conversar, ele queria ficar mudo. E ela disse assim que se sentiu que ele não estava se jogando na prova o tanto que ela queria que ele se jogasse, até porque estava valendo a imunidade da primeira semana. Bom, a mesma opinião teve o quê? A Eslovênia é da Jessie, sendo que a Jessie viu que a Eslovênia tinha a mesma coisa. Então assim, todo mundo tem uma opinião sobre o seu par, sobre a prova, tá? Bom, nesse momento aí, o Tiago falou para ela que ela deveria conversar com eles, deu ali a opinião dele, que se ela está com esse sentimento, ela deveria ir. E ela ficou com muita expectativa, e já que a expectativa dela foi quebrada, então talvez ela está criando uma coisa, procurando algum culpado para o erro que talvez seja dos dois e tal. Até porque a gente viu que eles foram eliminados quando acabou ali o tempo, e ela estava com a mão ali e tal, então não tenha sido por causa do Vinícius, talvez assim de fato. E aí até o próprio Paulo, o Tiago, o Pedro, que estava ali, tentaram defender e criar uma outra alternativa para tentar tirar o que estava na cabeça de Natália, tá? Ele disse assim que o Vinícius, ele é uma pessoa muito extrovertida, ele brinca e tal. Então assim, ele pode passar o dia inteiro curtindo o que ele mais gosta de curtir, ele não vai cansar. Mas quando é uma outra coisa, um outro a fazer no qual ele não está acostumado, talvez isso canse mais rápido ele do que qualquer outra pessoa. E não só ele, como todo mundo. Ou seja, o que a Natália deveria fazer é tentar conversar com ele antes de criar qualquer narrativa a respeito, tá? Bom, e aí foi quando eles tentaram explicar várias vezes e teve um momento que o Tiago queria explicar várias outras questões e a Natália só ficava interrompendo. E aí foi quando a Maria estava na conversa também falando algumas coisas sobre eles. A Maria teve que interromper a Natália e falar para a Natália que a Natália toda hora estava interrompendo, que isso não estava legal, que estava já meio chato e que todas as vezes as pessoas queriam falar, a Natália interrompia. Ela falou assim, Natália, você só precisa ficar um pouquinho quieta, deixa ele terminar o raciocínio, porque às vezes você está, ele está ali querendo terminar o raciocínio e daí está aquela bagunça de pensamento e você fica interrompendo, ele não consegue concluir o que ele queira falar e as coisas ficam meio perdidas. A única coisa que você tem que fazer é escutar. Eu só estou aqui tentando te ajudar. E aí o Tiago, antes disso, ele já tinha pedido várias vezes para a Natália, ô não, deixa eu terminar. Não, espera um pouquinho, só deixa eu terminar aqui. A Maria teve que falar isso para ela, para ela poder ficar um pouquinho mais quieta, tá gente? Bom, passou depois que todo mundo saiu, a Maria conversou um pouquinho mais com a Natália e aí a Maria falou para a Natália assim, que entende, a Maria falou para a Natália que entende como ela se sente, porque a Maria estava totalmente armada, que ela é esse tipo de pessoa, que ela é uma pessoa reativa às pessoas, ela reage muito rápido, ela sempre está com cinco pedras na mão, ela sempre está batendo, até que ontem, durante o dia, alguém chegou para ela e acabou desarmando a Maria e ela falou, putz, não precisa eu ser assim o tempo todo. E ela disse assim, que entende a Natália, porque ela é muito igual a Natália. E às vezes você não precisa sempre ficar justificando e querendo ter um porquê e ficar interrompendo a pessoa, porque você sempre quer responder aquilo para a pessoa. A única coisa que você precisa naquele momento é simplesmente ouvir, porque as pessoas querem que você ouça, não que você fale, não é para você justificar. E talvez seja esse o motivo da Natália estar muito frustrada a respeito da outra galera ali, no qual ela estava dizendo que era o Vinícius, depois ela também falou da Bárbara e tal. Bom, mas parece que as coisas que a Natália escutou ali da galera não tem servido muito não, tá, gente? Porque a Natália continuou falando de Vinícius para o Lucas, né? Bom, o Lucas e a Natália conversaram a respeito de várias coisas, mas aí a gente vê aí um trecho que está rolando na internet, onde a Natália continua falando mal do Vinícius, falando para o Lucas assim, que não entende quais são as limitações do Vinícius, tá, gente? porque o quê? O Vinícius, logo depois que acabou a prova, ele fez várias outras coisas, né? Foi de um lado para o outro, correu de um lado para o outro, brincou de um lado para o outro, e a Natália disse assim que não consegue entender. A partir do momento que a pessoa não está aguentando mais uma prova, é porque ela está realmente exausta, cansada, tem suas limitações, e aí quando você perde a prova, o que acontece? Você vai descansar, você vai dormir, você vai beber, você vai comer, e acabou o teu dia, acabou a tua noite, enfim, no horário que você terminou ali. E ela disse assim que não entende, porque se o Lucas, se o Vinícius não conseguiu aguentar a prova, como ele aguentava ficar acordado e continuar farreando aí a madrugada inteira? Ou seja, é isso que não entrava na cabeça dela. Isso era ela falando já para o Lucas, tá, gente? Bom, e aí eles continuaram falando a respeito de Bárbara, né? Porque a Bárbara conseguiu ganhar a prova de imunidade. A dona Natália falou assim que a Bárbara é uma pessoa muito esnobe, e aí ela começou a compartilhar o momento no qual ela esteve com a Bárbara, que foi na cozinha aí num dia desses. Falou assim que a Bárbara simplesmente ignorou ela três vezes. A partir daí ela viu que a Bárbara e ela não se dão muito bem. Diz o Lucas que compartilha o mesmo a percepção e sentimento com ela, tá, a respeito de Bárbara. E aí ele disse assim que não está curtindo ela muito não, que provavelmente se ela não estivesse imune seria a opção de voto dele. Bom, eu falei para vocês que esse negócio de pipoca votar em camarote, camarote e votar em pipoca não ia dar muito certo não, né, gente? A própria pipoca estão se queimando entre eles. Bom, em outro momento aí a Natália continuou falando da Bárbara, disse assim que a Bárbara não adianta ser só bonita porque ela é uma pessoa sem carisma e também é uma pessoa sem sal. Diz o Lucas que não vê essa beleza em Bárbara não, porém ele está com o ranço dela. Bom, vale lembrar aí que a Bárbara chamou a atenção do Luciano e do Lucas que eles estavam ali ganhando, entre aspas, vantagens sobre a prova no qual eles estavam competindo ontem na final. talvez seja daí que começou o ranço que o Lucas está sentindo de Bárbara. Mas ele disse que esse ranço foi antes disso, tá, gente? Bom, ele aproveitou dizer também assim que ele era muito próximo do Rodrigo, né, no primeiro, segundo dia. Porém, ele viu que está se afastando. Mas ele vê esse afastamento porque ele vê que o Rodrigo está muito próximo de Bárbara e o fato dele estar muito próximo de Bárbara faz com que o Lucas fique muito afastado de Rodrigo. Bom, a Natália quis dar a entender que o Rodrigo está muito próximo de Bárbara depois que ela ganhou a prova de imunidade. Ou seja, o Rodrigo está sendo uma amizade por conveniência porque ela mostrou uma pessoa muito forte. E talvez ele está criando um laço com a doutora, que a doutora seria Laís, tá, gente? Ou seja, Bárbara e Laís superamigas ganharam prova de imunidade. O Rodrigo está tentando se enfiar, criar um trio ali, uma amizade, enfim, aliados mais próximos. E eles não estão conseguindo chegar neles. Ou seja, essa aliança de pipoca e camarote está sim se rompendo, gente. Comenta aí o que vocês acharam de tudo isso, tá, gente? Que mais tarde a gente tem aí a galera do camarote entrando. E a gente vem com outro vídeo aí pra gente comentar os últimos acontecimentos durante o que aconteceu hoje de manhã, tá, gente? Bom, esses foram os últimos acontecimentos dentro da casa, tá, gente? No próximo vídeo a gente fala mais detalhadamente se aconteceu alguma coisa, tá? Então fica atento aqui no canal, se inscreva no canal, deixa like, comenta o que vocês acharam, compartilha com a galera e vai nas nossas redes que é super importante, tá? Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!